O Shopping de Poços de Caldas está sendo realizado uma feira do livro com títulos a partir de R$ 3,00. Na feira, as pessoas podem encontrar vários exemplares de gêneros literários. Tem para criança e tem para adulto. A nossa equipe esteve lá. Esta feira está sendo realizada aqui no Shopping Poços de Caldas com vários títulos e o principal objetivo é realmente incentivar a toda a população a leitura. São títulos variados para todas as idades. A feira tem visitação gratuita e a gente está realizando ela com o objetivo de provocar o hábito da leitura nas pessoas. E com o enfoque principal ao público infantil e essa interação entre as famílias. A gente tem livros, tem vários títulos, mas a maior parte são livros infantis e ela tem também como objetivo provocar a interação entre pais e filhos através da leitura, através dessa viagem, estimulando a imaginação, a criatividade das crianças. A leitura, aliás, que não tem idade. Para todas as pessoas, ela realmente traz só benefícios e muito conhecimento em feiras ou até mesmo numa biblioteca, como aqui em Poços de Caldas são oferecidas. A leitura tem uma importância fundamental na vida das pessoas, uma vez que a pessoa leitura, ela amplia o seu repertório, ela amplia o seu universo, a visão de mundo e ela colabora para o desenvolvimento da criticidade, da formação de opinião, da redação, da comunicação. Esta feira ainda segue até o final do mês e vale lembrar que ainda há uma programação extensa oferecida aqui pelo shopping. A feira funciona no mesmo horário do shopping, a partir das 10 da manhã até as 22 horas, de segunda a sábado, no domingo das 14 às 20 horas e a duração dela é até o final do mês, dia 31 de agosto é a previsão para que ela se encerre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.